Olá, está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Desde 2004, as ações indenizatórias decorrentes de acidentes de trabalho passaram a ser julgadas pela Justiça Trabalhista. Essa nova competência colocou em destaque a figura do médico-perito, responsável por fornecer elementos para que o juiz possa determinar as indenizações nos casos de doença ocupacional ou de acidente de trabalho. Para falar sobre laudos periciais, convidamos a desembargadora Viviane Corucci, vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina e integrante do Comitê Gestor Nacional do Programa Trabalho Seguro. Muito bem, desembargadora Viviane, seja bem-vinda, a senhora está em casa. Obrigado por ter aceitado nos conceder essa entrevista sobre esse tema tão complexo que envolve justamente essa nova competência da Justiça do Trabalho, que é o julgamento dessas ações aí envolvendo, como eu disse na abertura, acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Muito bem, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ele lançou em 2011 o Programa Trabalho Seguro, que visa justamente chamar a atenção para essa questão tão importante que é a questão da segurança dos trabalhadores. A senhora integra o Comitê Gestor do Programa e também coordena o núcleo de perícias em ações indenizatórias decorrentes de acidente de trabalho e doença ocupacional. Bom, para nós começarmos a nossa conversa, a senhora poderia falar aí um pouco sobre o objetivo desse núcleo de perícias, considerando os princípios que norteiam o programa? Primeiramente, gostaria de destacar que o Programa Trabalho Seguro, ele irradia a concepção que a Justiça do Trabalho adotou em face do binômio Justiça e Saúde, que são dois valores constitucionais. Certo. Especialmente diante das profundas alterações do mundo do trabalho, que incluem, por exemplo, a automação e a precarização, causas que hoje vêm sendo apontadas para os acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Os objetivos do programa se pautam especialmente na promoção da saúde do trabalhador, na prevenção dos acidentes e também no fortalecimento da política nacional de segurança e saúde do trabalhador. O núcleo de provas periciais em ações indenizatórias decorreu de uma demanda dos próprios magistrados, que se viram com a complexidade da produção da prova pericial depois da emenda constitucional 45 de 2004. E ele deflui exatamente de duas importantes linhas de atuação do próprio programa, que é a efetividade do aparato normativo existente sobre saúde do trabalhador e também o aperfeiçoamento da atividade jurisdicional. Certo. Muito bem. Podemos aí dizer, desembargadora Viviane, que as ações envolvendo acidente de trabalho são algo relativamente novo. Isso porque essas questões vieram para a competência da Justiça do Trabalho, como nós já frisamos com a emenda constitucional 45 de 2004. Ou seja, há apenas 10 anos. A pergunta é, existe atualmente algum parâmetro de avaliação ou critérios para a produção desses laudos periciais? Sim. Os parâmetros estão todos nas normas que são expedidas pelo Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde, pelo INSS, pelo Conselho Federal de Medicina e outros conselhos profissionais, inclusive, e elas são, portanto, esparsas e têm um conteúdo bastante científico, multidisciplinar, que de repente o magistrado teve que dele se apropriar, embora não tivesse tido uma formação para esse fim, porque recebeu nos bancos da faculdade uma formação eminentemente jurídica. E aí o desafio de estabelecer sugestões de critérios para que o magistrado possa facilitar a atividade jurisdicional. A intenção, então, é apresentar essas propostas para que, depois de um debate, para que os magistrados e os peritos tenham dela conhecimento como uma referência, uma proposta de referência. Muito bem. A uniformização da atuação dos peritos poderia ser aí uma forma mais eficiente de buscar justiça, permitindo, por exemplo, num determinado evento, como um acidente de trabalho, que isso resultasse numa mesma indenização, seja em Santa Catarina ou em qualquer outro estado. Como é que a senhora avalia essa questão? Bom, o que se pretende, na verdade, é criação de propostas, de critérios para a realização da prova e para a apreciação do magistrado em relação à prova. E quanto à indenização, quem fixa é o juiz, tendo em vista a avaliação que ele faz do laudo. E a avaliação depende muito do caso concreto. Depende, por exemplo, de fatores como valor do salário do próprio empregado, o porte da empresa, o grau de responsabilidade do empregador em relação à doença, à inclusão da doença, ou até mesmo outros fatores externos se contribuíram ou não para o acidente ou para a doença. Então, essa avaliação, caso a caso, que é um ato do juiz, que é um ato do magistrado. Agora, os critérios podem ser, pelo menos, pensados de uma forma, não para uniformizar, mas para que eles se apresentem como uma referência. Bom, e essa questão que, de certa forma, também pode até atrapalhar, que é essa questão da subjetividade do perito no momento em que ele realiza o seu trabalho. Pois é, o laudo pericial não é uma peça subjetiva, é uma peça técnica, científica. Deveria ser, pelo menos. Tem que ser. Tem que ser. E, em razão disso, o perito deve se ater a critérios que estão nessa normativa, que é uma normativa, como eu disse, bastante esparça, técnica, científica, mas que o juiz também dela deve se apropriar. Então, não tem muito campo para subjetividade. Não, não tem campo para subjetividade. Muito bem, desembargadora Viviane, eu preciso chamar um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida, é só um minuto. Legenda Adriana Zanotto